Como é que é família? Como é que é família? Como é que é família? Estou aqui com o tchowboy Nicotina K.P.F. Como muitos já sabem, temos essa novidade nas ruas. Então, vamos saber um pouco mais sobre o CD antes de dizer que essa conversa vai ser algo mais informal. Então, vamos para as ruas, vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer o local. E aí, it is what it is. Tchowboy, Nico. Yo, boa tarde, bom dia, boa noite, mozambique. Tchowboy, capa, capa, tem aquela padaria de Pemba diretamente. Ema, potro. Guaraboniga, P.F.S.D. Seja bem-vindo à minha zona, seja bem-vindo ao estúdio Lecture Evolution. Thank you, boy. Thank you, boy. Está sendo, está sendo bom estar aqui. Está sendo bom estar aqui. Deixa só até, apastar aqui os meus óculos para apreciar o CD. É obra de Deus, tipo é construção. Ele está no comando e nem é prisão. Põe mãos na massa e vê massa-mão. É ele operar em meu cirurgião. Meus problemas têm solução. Mas, às vezes, eu tinha ideias que perdi a por causa da distância. Tinha que sair de casa para gravar longe. Durante o caminho é eterno, não me conselha tão bruta como faz o que era. As melhores ideias musicais são aqueles diamantes não nafidade. Quando nafida, acorda o risco de perder alguns gramas. Então, eu agora apanho o produto ainda bruto aqui no estúdio. Então, esse é o L2 Evolution. Mônica, pega o PSD. Eu comecei a fazer magia aqui. Então, esta é a base, vocês podem perceber. É um local em casa, condicionado. Vamos lá um bocadinho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a Hungria. Eu avisei no ano passado. Babes estão a enganar, disseram que eu estava enganado. Pois esta dama nas tuas contas estás a ver o resultado. Parece um parque natural em chifre para todo lado. Levas-te uma vaca para casa, estás a criar um gato. Opa! 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 Estou aqui com um cadabro, não sei também. Opa! Opa! Então, não estou na televisão, não andam nem por toda hora. Estão sempre bonito. Vem lá. Vem lá. Ropa da festa, pô! Vem lá. Eu dou a ropa da festa, pô! E pensam nessa coincidência aqui. Essa semelhança que tiverem vir. Não, é, pô! Então, nós estamos a representar barro fluviário para sempre. É o ar. Quando um ganho nasce um produto na rua, temos o óbito de apoiar, de pedir a cena. Até rasgar-se a ficha. Temos de sentir a cena. E, oh, people, me deixa até eu passar a dizer, tu as tuas esperas ainda no One Take? O que vai acontecer? Então... Não, já temos aí uma cena combinada por caso. Antes, digo, há uns quatro meses, eu e Niko já tínhamos combinado algo. Mas, temos de fazer qualquer coisa para o PEC lá. Mas, agora, a gente está aqui a falar pro Solmento. É mais um motivo para que faça isso acontecer. E, provavelmente, será o melhor. Provavelmente, será o melhor. Espera, espera, espera. Está uma diferença com o Mantele. É, provavelmente será o melhor. Também estamos a matar no One Take, pô! É o Jor. É o Jor. Vamos correr, Gamboa. Vamos lá, Lu! Já vamos lá. Vamos lá, Lu! 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 Check! Check! Eu vejo essa pequena mentir-te. Conta muitos filmes, tem cinema no crib. Até parece Jordan, da forma que abre pernas para frikis. Mas, esse não é o meu problema, pois diz-te. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui na Matagueva, o Alcool Sam, que vamos aqui. Esse é Quata Maramba. Eu não soube, sabe? Eu tenho o Tizinho Maralhães. Eu tenho o Tizinho Maralhães. Ah, ok! Prazer, só meu teu sobrinho, ele é um bom jovem. Muitos próprios famosos têm dívidos aqui. Não, não diz o nome agora, Quata Maramba. Vamos lá, machai. Quata Maramba, estamos de novo, estamos de novo, vamos com álcool ali. Vamos, quatro. Agora, vamos lá. Olha aqui, virou na Matagueva, tá assim? Jordan, da forma que abre pernas para frikis. Mas, esse não é o meu problema, pois diz-te que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então só posso rir. Teu ninho por construir, sozinho vais concluir. Que eles se comportam como vacas, depois vem com conversa para boi dormir. I don't play games, vejo com PSP. Ontem New School, eu sou PhD, por isso marquei um pé com PSD. Que servei os fãs. Agora, eu só dizer a esses jovens aí da 2M, não patrocinam só o tio Buller. Sabe que o Nicotino é pra fazer aqui, hein? Ele consome nacional, a própria 2M. Sabe como ele é? Naquele tempo de Capcas, hoje, nós compramos três casas de Capcas. Tá vendo? Não sei agradecer aos manos do meu Hulk, disseram meu puto, tu és cool kid. Ainda és verde, mas tens power. Hulk, quem disser? Ao contrário, és trume. Bullshit, o shit, eu supriendo a cada new shit. Niggas, vocês não estão preparados? Sushi, politicamente correto? Isso é pra newsy. Tô aberto os fichos, se um deles for da Gucci. Consigo ser um Jay-Z ao mesmo tempo. T-T-R. Beat. Uh! All my niggas like swank. Eles são maninho shank. Pardem na risco nang. Pá! Comportamentos do rang. Vamos ao show em gang. Somos maninho who tang. Fechamos deal com faz Alan António, enquanto enrolamos num bang. Ha! Somos a febre, gang. Basta mais várias, shank. Solta a vontade, um super black. Na rede, um Ford, Mustang. Eu fumo, tá só pachá, muito bem. A procura do atran. Runs on, runs on, ranks. Runs on, runs on, ranks. Outro resultado é sex. Meto mano para o nex. Musambique agradece. Já consigo ouvir o tex. Uma foto na duplex. So pañengençar a minha ex. Amo muito tempo tom no way do paper. Qual me canone impact. Eh! Puta chupacala Johnny! Puta chupacala Johnny! Puta chupacala Johnny! Puta chupacala Johnny! Yang niggas backala Johnny! Oh! Yang niggas backala Johnny! Oh! Yang niggas backala Johnny! Uh! Puta chupacala Johnny! Uh! Hotchupacala Johnny! Puta chupacala Johnny! Oh! Yang niggas backala Johnny! Oh! Yang niggas backala Johnny! Yang niggas backala Johnny! Oh! Yang niggas backala Johnny! Ah! Sorry 불�o! Thio mato pote gets hotte and is shit25. Entrena onda diempe toute peut. I was Johnny Johnny. Chega a souhaite. Pão arma branca Enfourar um pret. Escola doura些 Comme torno de keiyte. Frosse meu chais de Porcelain daíemn rack. Hnapher ge strike. imaginativa hits Nayfobi a votou de promossi Dinheiro suj. Lavo neimose, fecho a boca, nega com tosse Brinco com o Hugo, vida de boss Vrum, vrum, tô numa cross Lixo essas placas, tô no meu floss Um caminhão, nem vi de longe Mas eu vi rápido, tipo precoce Assustado, eu me viro Sangue espalhado no chão, será que levei mais um tiro? Olho o relógio, chegou o meu time Eu quase que já nem respiro Queria pedir perdão, senhor Mas esse é meu último suspiro É o Pequeras, tá vendo esse beat aqui? É esse beat aqui Esse beat é baseado no debate real Pra perceber, não vai ter uma cruz de um dia Porque tem muitos amicães de sofrer Passam mais nessa cidade lá Do que aqui na Santa Vida Então, eu tô a dizer, mas tá sofrer lá E aí, nigga, vai até John, volta até John Então, esse beat é a música nova do álbum É uma decisão que eu também recomendo a você O que achaste do Jeff? É muito forte, é muito forte Eu quero concordar com a mensagem Acho que muito jovem Vou dar pra saber tudo o que precisa de Que os gastos estão fora Exatamente Pega de John Pega de John, nigga, pra que de John Esse daqui Tem teu nome, sabe? Ah, esse é o que você acha de mim Já deu oportunidade de ouvir, mas vou dar oportunidade de disputar a gaja melhor agora Ok? Meu relógio não é de Moçambique Eu não tenho tempo pra conversa aqui Só vais ficar na minha frente E se puseres dinheiro na Mesa Street Não há money, então esqueça pics Medicina, sou um rapper sick Auditores, são letras biches E a conta quente de energia Ua naga, cuna maquês Ua naga, cuna maquês Ua naga, cuna maquês Ua naga, cuna maquês A conta quente de energia Ua naga, cuna maquês 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 Por isso não importa energia Empresários, joão, attention, please Promotores, joão, attention, please Tô pensando que nem uma marranza Se não é mole, não é relationship Esses rappers não relation with Essa vida é festa, tô na session VIP O game não está pra esses dichos piratas Ou pensavam que isso vaga um chip Life is a move and I'm dreaming What you call it? Incept on it? Tenho paras nas minhas costas Essa cena nem é prison freak Tudo que eu falo acontece freaky Green nigga no jackson shit Eu to a retratar os fatos Que nem um fotógrafo da Fashion Week I don't play games, vejo com PSP Ontem new school, hoje sou PhD Por isso marquei um pack com PSD E servei o jogo, SSD Vocês sumiram, SSP Bato a sério, esquece JetD Sentia o Wave, compra um JetD Esqueci One naga puna maquese 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 Recomendo, recomendo Recomendo, recomendo Na subscrição tem como Seja adquirirem esse CD Então pra todos que precisam Do CD Tenham contato aqui em baixo Tenham as cotas aqui em baixo Para adquirirem o CD do Nicodina KF Que está muito doce E é pela família Tem uma norma aqui Compre, façam esse aí também Isso vai nisso Tem que o policial agora né Não, não É família, é família É o... Tem que dar o microfone Da televisão Tem que ir a família Pra transformar esse gesto Quando você vai pegar o microfone É família, é família E do Bé, então resumindo Lestres Chifu Lestres Chifu é o diretor técnico desse álbum Não é isso Ahm, é... É o maior responsável por licença desse disco Mostra, é o Mestre Chifu Mostra, é o responsável por licença do... É simples, nós estamos no bairro Ferroviário, em Casas Brancas. Para quem está a ver de nós, tem que sair na casa branca, desce na paragem de Casas Brancas, vem à direita, para quem vai ao bairro Ferroviário, quando termina a rua, olhando e comendo as cebolas, é só perguntar onde cai de nicotina da KPF. Está no estúdio. Já sabem como estar a gravar onde o KPF grava a latitude record, estão todos convidados. Apareçam e vamos trabalhar, vamos evoluir a nossa música. Yeah, it is what it is. Em sítios onde não dão bacela, nem amarras um dog, só a gastar com cadela. Estou no mercado do povo, manda vir uma botela, até acho que tem mais graça quando bebes no Mandela ou no mercado do Estrela. Um cabrito então, sempre há uma maranza e um bro se me dão. Curtição, Isoleto, isso aqui é curtição. Até ficarem sem armas para beber no pulmão. Como perguntaste outra hora, não é? Yeah, yeah. Vamos dar a minha falar. Sobre a venda do rosto, não é? Mas foi uma coisa disso. É, perguntaste sobre a venda do rosto, não é? Yeah. E como é que foi a venda do CCD, Maputo, Espeira e os locais onde passaste? Yeah. Epa, foi manipulado. Também nós já tínhamos feito o estúdio de viabilidade, vendemos o CD por uma companhia. É verdade. É, no Machete, no Machete quando eu cheguei, as nove, epa, eu fui tipo, boi, tô abasado. Também nunca tinha vendido um álbum físico. Pois niggas, como é que é? É. Nunca tinha vendido um álbum físico, assim. Super! Tá bom, opa? Nunca tinha vendido um álbum físico, assim. Quando cheguei lá, cheguei lá com o protocolo, eu tipo, ah, esse aqui é aqui. Como já vê, mas nem histórias de reclamações. Reclama-se muito aqui, Moza, tá percebendo? Exato, exato. Aí eu fiquei tipo, fogo, mano. Estou a trazer mais um motivo para reclamação da minha vida. Epa, foi de repente, quando eu me surpreendo, eu vejo que mano, está a haver uma moldura humana, mano. O pessoal estava lá, já tinha a nossa espera, já reclamaram a nossa demora. Eu fiquei tipo, fogo, boi. De fato, de fato, de fato, we can do it. Está a perceber, né? Exato. Este é o sonho moçambicano. Conseguires fazer uma coisa com música, porque aí você garante a tua fase. É como se fosse o ponto mais alto da tua carreira. Porque, sabe como é que é, né? Nós da música escota, já dizem puras, já dizem que a gente está trabalhando para o quê, tá percebendo, né? É, é, é. É, é, é. Essa merda, não tem futuro. Usa ali, malta machista de moçada. 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 Usa ali, malta machista de moçada, não sei o quê. Tá vendo? Ei, essa é a rua do Gif do Paulo aqui no Brasil. Gif está na casa daquele lado, tá vendo? É, ok. O Gif está naquele lado de dar beijinhos na barriga da Cape. É, naquele lado foi de noção. Parabéns pela paternidade do Gif. É o futuro. Ele também foi um dos ligas que trouxe uma nova vibe para o álbum. Esteve presente lá. Então mostrou muito amor. Ok, ok. Eu não quero dar tiro no escuro por coisa. Eu não quero dar nenhum tiro no escuro por coisa. Porque já ouvi dizer que não vende se mantém. Mas não é que é moçambique que não vende se 300 copias. Não sei o quê. Eu fiz 500. Ok, tá vendo? Outras 200 eu vou vender com mais tempo. É, pai. Até às 15 horas já tínhamos que dar 500 copias. Nós tivemos que ligar para o DJ Cine. Porque quem está a fabricar isso, que nem é para chegar conosco. É o Cine. É a Jam. Eu já conheço o Cine. Então tivemos que ligar para o Sidney. E chegamos à conclusão que, Ê, bro. Traga mais. A Bill trouxe mais cento e poucas copias que foram vindas no mesmo dia. Então para nós foi a dica de sucesso. Até à seguida fomos vendendo a fazenda. Sabes como é que é a fazenda? Já não era aquela venda, aquela promoção toda. Que nós fizemos para o Machete e tudo mais. Exato, exato. Mas assim vendemos. Eu também sei que vendeste na beira. Agora me explica. Como é que foi a venda na cidade da beira? Centro do país, como é que foi? Epa, mano. Essa venda de CDs. Já me transformaram em um engenheiro químico, mano. Foram muitas experiências diferentes. Exato. Então, eu cheguei na beira, curiosamente. Acho que essa notícia bateu nos jornais. Era um dia de inundações. Havia muitas inundações. Na cidade da beira. Na cidade da beira. Na cidade da beira. Estava lagada toda. Mas... Então ficou tipo fogo. Metei água. Literalmente. Entendeu? 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 O sol abre, né? Vamos vender, vamos vender. Logo, a faltarem mais 15 minutos para a nossa venda, há um apagão total na cidade da Béria. Isso é raro. Sabe para saber, o azar de a maçã é melhor. Chuva, está inundada. Chuva é energia. Chuva é energia. Eu tinha um show no mesmo dia, depois da venda. Era um show novo assim, que infelizmente não aconteceu, porque não tinha energia na cidade toda, né? Exato. Mas a venda era em frente da loja Tecno. A malta, quando chega lá, sabe como é que é? Esperávamos, esperávamos que tivesse um som ali, não sei o que, né? Para ambientar o pessoal. Epa! Azar nosso. Nada de som. É, pô. Azar nosso. Azar nosso, na cidade toda, na energia na cidade toda. Eu sou fiquete com o cabelo. Sua cabeça vai baixar, boi. Chama na cara, cara, essa rocha aqui. Lloyd Freud vai beber amanhã bem, como deve ser. E aí? Não, mano. É, pô, tá. Começa chegar uma enchente. Fogo, boi. Por que que eu só fiz um posse, tava, era... Eu tinha um posto de carga no, 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 no meu telefone. É. O último posse foi, tipo, a Beira, tô na Tecno, pô. Desligou, acabou, acabou o cargo do telefone. É. Afinal aquela carga, você tava abençoada, mas tinha mandado curandeiros dos Jones, mix dos gajos. Dizendo, tá aí sorte, pô. Fizemos, já fizeram uma venda esplenda, fizemos uma venda esplenda. É, pá. É, é, é. Ah, só não compara essa cidade de Maputo, porque acabaram e eu levei a minha cidade, mas essa é a cidade da Beira, né? Ah, até o céu, ok. Então, foi o que foi, estou muito contente, agora mandaram chegar pra cidade da Beira aí, ó, pra sempre. E a Beira? E eles, olha aí? E eles, olha aí. Agora... Agora vamos fazer as vendas, as vendas assim, no sentido de mal em mal, tá vendo? Pra quem tem a cena, saber mais ou menos de coisa. E quem tem os números pra saber, pra saber mais ou menos, pra encomenda. Tipo, como é que a Nikotina KPE, foi até que o CD, tu vai ver, essa é como nós estamos a fazer as vendas agora. Mas, epa, nós já acabamos, já acabamos praticamente os dois lotes dos CDs, então, praticamente já estamos a acabar a fase da venda, a primeira fase da venda física e vamos entrar na venda digital, já próxima semana. Olha, na semana desse vídeo, acho que já teremos a venda digital. A venda digital, então, família, comprem a música do Nikotina digitalmente. Exatamente, epa, é isso que o pai disse, epa, nesse dia eu tentei cultivar um pouco o meu lado mais sombrio, tá vendo? A parte que nunca, nunca ninguém esperou, tá vendo? Exato, exato. Fui levar a mensagem de índole social, aqui vais chorar, vais rir, vais te encontrar, vais te perder. Então, essa é a dica principal do álbum Pela Família. E fiz Pela Família por quê? Porque é um álbum que uma senhora pode escutar a volta da igreja, um senhor pode escutar quando tiver a volta de serviço, uma criança pode escutar aí pra escola, entendeu? Não tem informação pra todas as pessoas, entendeu? Então, esse é o álbum Pela Família, é PEC. Mejor seres mão de vaca que pedires a mão de uma vaca. Arrependimento vem depois que não me ressaca. Manhã em bota abrir, depois não diga quem me faca. É que tu não das ouvidos ao moço, então lavei as minhas mãos, tipo é time de almoço.